E aí galera do game, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, e hoje a gente vai conferir o jogo God of War de 2018, exclusivo para o PS4, jogo esse que não tem o número 4, mas é o quarto grande título da franquia, que também é um grande recomeço também para a Sony, que em 2022 lançou seus exclusivos para Windows também, via Steam e tantas outras plataformas tão famosas no mercado. Então a gente vai conferir a história do jogo em detalhes, o gameplay, e claro, algumas das frases mais carimáticas do carecão bom de guerra mais simpático do mundo dos jogos, só que não. Então esse é o novo formato de vídeo aqui para o canal, então não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela moral, claro, ficar no like se você gostar, se você curtir esse formato, comentar o que você achou. Então, bora para o vídeo. É claro. Bora me acompanhar aqui no vídeo, mas se você quiser jogar e gostou da história, se liga nos links que eu coloquei aqui na descrição, com preços super maneiros na Amazon, através do meu link, seja para você fazer um presente para um amigo, ou para você mesmo, né? Use o meu link que é para também apoiar o canal, essa moral para a gente. Então agora sim, começando a nossa história com Kratos, que está em um lugar bem mais friozinho que a Grécia, no norte, em um lugar chamado Milgar, como... Não sei. Começando a nossa cena aqui, como um lenhador todo barbudão, visual super maneiro aqui, ele surge derrubando uma árvore que você está vendo ainda logo no vídeo, e logo descobrimos um moleque que sai logo da saia dele, carinhosamente chamado de... Garoto. Só que não, porque um pouquinho mais tarde a gente descobre que esse é Atreus, seu filho, que está indo cremar a sua esposa, a Faye, de uma forma super caprichada, apresentando aos poucos os elementos da franquia, dando aquela vontade de jogar e descobrir um pouco mais do que está fazendo, e fazendo é claro você perder aquela hora das coisas importantes da sua vida. Porque pouco depois da cerimônia, o Cleitão já manda o Atreus se preparar para caçar, isso porque ele quer testar o garoto para ver se ele está pronto para uma missão, que logo mais a gente descobre que é jogar cinzas da Faye, na montanha mais alta dos nove reinos, e para isso o garoto tem que mostrar para que ele está preparado, sendo que essa parte funciona como um tipo de tutorialzinho, bem imerso na história, mostrando um pouquinho da luta, e claro, a gente vai ver como o Kratos trata seu filho. E um pouquinho diferente do que acontece na demo, a gente tem a nossa empreitada furada por um Trollzão. E no fim do dia, o Kratos toca para casa, só para receber uma visitinha indesejada de um maluco, todo tatuado, que parece que conhece o passado do Kratos, mostrando ser algum tipo de deus nórdico, porque ele não mostra nem sinais de dor, e dá uma batalha até que longa, mas não é muito difícil. Só que uma cena bem maneira, derrubando, porque derruba a árvore, derruba a montanha, quebra a chão, e só acaba mesmo quebrando o pescocinho do frango. Logo depois da batalha, a família toda reunida no Cafofo, que ficou tudo zoado, Kratos parte para a missão de mandar as cinzas para a montanha mais alta dos nove reinos, e de tentar pôr o moleque na linha, mesmo sabendo que mesmo ele não está pronto, depois da coça que ele acabou levando do tatuadão. E falando em batalha e movimentação do jogo, a gente pode sentir que a movimentação está um pouco mais pesada, mais próxima do personagem, claro, mudando bastante a perspectiva de jogo, com cenários bem detalhados e lindos, claro, né, porque isso aqui é um jogo AAA. E claro, a gente sente que a gente não tem mais aquelas barras de load para carregar a tela, o que é bem legal e bem imersivo. Claro que o jogo denuncia que está carregando um cenário novo, dá umas travadinhas, né. Lembrando que esse aqui é um jogo clássico de ação do tipo hack and slash, com toques de RPG, um pouco mais aprofundado que os títulos anteriores, porque a gente mostra muito mais informação de história, equipamento, um PC, um bestiário. Claro que a gente vai poder comprar, vender e fazer upgrade de armas, porque logo a gente conta um vendedor que é um anão bem azulão chamado Broke, que é tão simpático quanto o Kratos. E falando com ele, a gente descobre um detalhe interessante, que foi ele e seu irmão Sindri, que criaram machados que Kratos usa, para sua esposa falecida. E que pode, claro, dar uma mãozinha aqui, isso depois que a gente dá uma mãozinha ali para o Samulo que está empacada, ele cria aqui um shopping improvisado, que também diz que ele está meio tretado do irmão dele, sabe-se lá porquê. Não deixe ninguém mexer nele, além de nós dois. Falando dos inimigos, a gente tem até aqui uma boa variedade de inimigos, conforme a gente avança a história, né? Sendo que a grande maioria aqui são uns zumbis que surgem por aí, mas logo mais a gente descobre mais detalhes sobre isso aí. Seguindo a trama, logo mais Kratos avista um javali, que seria um ótimo teste para o moleque, só para a gente encontrar um tipo de bruxa, que de cara já reconhece que Kratos é um tipo de deus, mas sem dar muitos detalhes de quem eles são, né? Já que já deu para sacar que Kratos não quer que o Deus saiba que ele é um deus, nem muito menos o seu passado, mas dá para a gente um belo cenário, tudo verde, tudo bonitinho aqui. E fora um detalhe bem bobo, que ela mora debaixo de uma tartaruga, então, né? Cena da casa da bruxa, a gente parte para a exploração via barquinho, que logo faz com que a gente seja apresentado a serpente do mundo, que fala uma língua super diferente, que a gente não entende nada a princípio, mas que não ataca, então tá tudo bem. A cena da serpente é super maneira, e ela falando é muito impactante. E depois a cena, é claro, é apresentada uma mecânica de exploração muito importante, porque a gente percebe que a cada movimentação da serpente, o nível de água abaixa, o que revela mais e mais cenários para a gente explorar, fora montanhas, minas e outras coisas que a gente vai descobrir por aí, mas calma que a gente chega lá. Você não está pronto. Sobre os cenários e história interna do jogo, agora a gente começa a receber mais quests, né? Que vão mostrando um pouquinho mais do mundo desse jogo, né? Como, por exemplo, o fato dessa serpente ter surgido em Midgar, e afogado muita gente que morava lá, causando um sofrimento intenso em inverno, né? Sendo que os poucos que sobreviveram ou mudaram de região, ou foram para lugares mais quentes. Claro, os cenários também são bem bonitos. Já viu aqui um cenário bem diferente da casa da Bruce, a gente já viu outros mundos, e está super bem detalhado mesmo. seguindo aqui a nossa quest principal, partindo para a montanha, a gente conhece Sindri, o irmão de Brock, que mostra uma personalidade extremamente diferente do Brock, e claro, umas modificações diferenciadas aqui na loja. Chegando então na base da montanha, a gente descobre que tem uma névoa negra brotando do nariz de um rosto esculpido aqui na pedra, e eis que então surge a dona bruxa que nos explica ser uma magia de Odin, ou seja, é aquela hora que a quest principal do jogo começa a ramificar. Aqui de uma forma boa né, porque é nesse momento que é apresentada a viagem entre os nove reinos, os mundos da mitologia. Então a gente é enviado para uma sala principal aqui de viagens, que fica lá no centro do lago né, e é claro, é uma forma meio disfarçada de load num jogo para carregar um cenário diferente, mas é uma forma bem legal, porque é explicado que essa torre que a gente está, a torre no centro do lago, ela existe fisicamente no mesmo lugar, só que em reinos diferentes. E para você acessar, fazer essa viagem, você teria que entrar nessa mesma sala. Só mudando o destino, claro que a princípio sempre tem, está tudo bloqueado né, mas inicialmente a gente consegue ir para Aufheim, e claro que dá aquela impressão que vai ter muita coisa para explorar, e claro, sempre vai ter uma continuação do jogo com base nisso. Acessando enfim Aufheim, logo depois da estrutura da torre, que é sempre igual né, notamos um cenário totalmente diferente, com várias árvores, um cenário bem bonito inclusive né, com mecânicas um pouco diferenciadas, e logo a gente descobre que temos elfos luminosos e elfos negros, eles estão em algum tipo de guerra, e a gente vê vários elfos luminosos sendo mortos né, porque parece que não tem paz em nenhum reino, e os elfos escuros estão matando geral os elfos luminosos, que sequer tentam reagir, sendo facilmente abatidos, já que os elfos escuros querem a luz só para eles, mostrando uma variedade diferente de inimigos né, mas como sempre, Kratos não está nem aí para essa treta de elfo, e só quer pegar a tal da luz ali, para voltar para a montanha e voltar para casa, que é a quest principal. Que afinal de contas, é para ser uma quest simples né mesmo? Então em mais viagem de barquinho, a gente acessa a ilha principal desse reino né, que está no meio de um lago, que mostra uma dungeon bem completa aqui, bem complexa né, chegando aqui eu corri o centro do templo, que se transformou em uma espécie de colmeia aqui, para os elfos escuros né, depois de uma bela cena de pancadaria generalizada aqui, a gente de fato, libera a luz. E nesse fecho de luz, Kratos se aventura a entrar nele para ter alguma esperança de visão de sua esposa, mas na verdade o que ele vê do outro lado, é o ponto de vista do Atreus, xingando muito no Twitter, mas mostrando para ele que ele pouco conhece o Kratos, e não se sente amado pelo próprio pai. E logo mais a gente é desconectado da matriz, pelo Atreus da vida real, confirmando então, de fato, como o Atreus se sente aqui com Kratos. De volta mais uma vez para a quest principal, seguir para o top da montanha, finalmente a gente consegue apagar o sopro negro, e rumamos para uma espécie de caverna tributo dos gigantes, antes antes de a gente entrar no centro da montanha, que vai garantir para a gente uma longa subida, que se mostra estranhamente divertida. E chegando no topo da montanha, é claro, mais uma surpresa, somos atacados, só que dessa vez por um dragão, garantindo assim uma das primeiras grandes batalhas do jogo. A batalha se inicia ainda no elevador da montanha, e se estende à primeira base aqui do topo da montanha. Nessa base, o Syndra está sendo atacado pelo dragão, e é uma batalha mais técnica. Você não dá quase dano nenhum para o dragão. Explodir umas pedras aqui, o que faz com que o dragão tome dano, e no final, tem sempre aquela finalização caprichada do Kratos. E eu vou chegar então no final desse vídeo, e se você gostou e quer ver uma parte 2 aqui da história, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, dar um conferido nos links para dar aquele apoio no canal, e eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais! Tchau, 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 tchau!